Querido Papai Noel, eu gosto muito de você e queria pedir alguns brinquedos. Esse é o objetivo da campanha Papai Noel dos Correios, atender aos pedidos de crianças carentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Já a Diane sabe exatamente o que quer. Uma boneca, um material escolar e outra boneca. Quando vou chegar, o que foi que eu mandei, o que foi que eu solicitei, será que é isso mesmo? E curiosamente, o que eles pediram, muitos deles pediram material escolar. Participam da campanha 45 escolas e duas instituições filantrópicas de Natal e região metropolitana. Até o momento, foram cadastradas mais de 3.500 cartas. Lembrando do compromisso que é assumido na hora que você leva essa cartinha para casa e tem o prazo até dia 8 de dezembro para voltar na agência com essa cartinha e o presente da criança. Os Correios irão receber as cartas de todo o Estado e que não foram cadastradas nas escolas públicas até o dia 20 de novembro. O período de adoção já começou e segue até o dia 8 de dezembro. Que além das pessoas possam se unir em condomínios, em empresas, em repartições públicas, aqui nós temos o engajamento também dos próprios empregados dos Correios para que cada um possa adotar sua cartinha e poder tirar os sonhos das crianças de papel. Nos traz a possibilidade de trazer ainda mais o lúdico para essas crianças. E através do lúdico nós podemos promover a alfabetização, trabalhando com a tipologia textual do gênero carta. Eles fazem com total prazer porque são crianças que de certa forma vivenciam muito a questão da violência e é um momento de prazer para eles. Só no ano passado foram entregues mais de 12 mil presentes em todo o Estado. A expectativa é que esse ano o número seja bem maior. Aqui nessa escola, no bairro do Passo da Pátria, a criançada sabe direitinho o que pedir de presente de Natal. A professora Nina conta que após enviados os pedidos, os alunos estão mais comportados. Uma chuteira e uma bola. Uma bolsa escolar e uma sandália. Os carros da Rádio Wheels e uma bolsa escolar. Matéria escolar e roupa. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!